Oi! No vídeo de hoje eu vou te contar as 5 coisas mais importantes que você precisa saber sobre bolsas de estudo de graduação nos Estados Unidos. Então já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e se você está se preparando para uma graduação nos Estados Unidos, você pode baixar um checklist que eu preparei para te ajudar nesse processo. Você quer fazer graduação nos Estados Unidos? Já tem algumas universidades que você sonha e está pesquisando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se você vai se candidatar para estudar nos Estados Unidos ou conhece alguém que sonha em estudar nos Estados Unidos, já manda esse vídeo para a pessoa, compartilha no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser e chama ela para vir assistir. Já deixa ativado o sininho para você ser avisado dos novos vídeos sobre graduação e pós-graduação no exterior. São 5 coisas super importantes, na minha opinião, que é importante saber já de antemão para quem quer concorrer a uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. A primeira coisa é saber diferenciar o tipo de bolsa que a universidade oferece. Lembrando que nos Estados Unidos, tanto as faculdades privadas quanto as públicas são pagas. E não tem diferença entre college e university. Então, a gente vai assumir aqui tudo como college, university, faculdade, é tudo a mesma coisa quando a gente está falando de cursos de universidade de 4 anos. Então, como eu estava falando, são dois tipos de ajuda financeira, a por necessidade e a por mérito. As bolsas por mérito são concedidas para alunos que conseguem se destacar e conseguem comprovar isso através das suas notas escolares, que é o chamado GPA, notas no SAT ou no ACT e destaque em atividades extracurriculares. Esse destaque também pode ser comprovado por prêmios externos, como, por exemplo, medalhas em Olimpíadas, certificados de participação, de destaque e de mérito. As bolsas de mérito têm por objetivo ajudar a universidade a diversificar seu corpo de alunos e procurar por um tipo de aluno específico. Então, o que eu estou querendo dizer nesse caso? Vamos supor que a universidade quer compor uma class, que é tudo que a universidade faz quando ela está selecionando os alunos para admitir. Ela quer compor a sua class com alunos de diferentes perfis. Então, de repente, ela quer um aluno empreendedor, ela quer um aluno cientista, ela quer um aluno que se destaque nas áreas de humanas. Então, ela vai procurar alunos que, através do seu application, se destaquem dessas diferentes áreas e vai oferecer as bolsas por mérito para se tornar interessante para o aluno se matricular naquela universidade. São bolsas que buscam os alunos mais bem preparados, são dadas por universidades seletivas, mas, normalmente, as bolsas de mérito, elas são de, no máximo, full tuition. Dificilmente, elas são bolsas de full cost of attendance. Se você quer entender melhor essa diferença, eu tenho um post de blog que explica tudo isso e está linkado aqui na descrição desse vídeo. Então, o pulo do gato aqui é, se você e a sua família podem arcar com até 15 mil dólares anuais, que é, normalmente, o custo de room and board, você tem chances, se você for um aluno bastante competitivo, de ganhar uma bolsa bastante significativa que possa realizar o teu objetivo, o teu sonho de estudar numa universidade americana com bolsa. Normalmente, as faculdades que dão bolsa por mérito são universidades particulares. Há, também, algumas universidades públicas que têm boas bolsas por mérito, mas, normalmente, não são, talvez, de full tuition, mas, sim, existem. E elas são bolsas que são dadas no momento da admissão. Se você ainda está no primeiro ou segundo ano do ensino médio ou é ainda até mais novo, você pode, sim, trabalhar duro e se preparar bastante para que você seja um perfil bastante competitivo para uma bolsa dessa quando você estiver aplicando no final do terceiro ano do ensino médio. Também existem outras bolsas por mérito menores, como eu falei. Existem bolsas de 20 mil, 10 mil dólares, que são bolsas bastante generosas, bolsas de 5 mil dólares, de mil dólares, para abater esse valor do valor da tuition que o aluno vai pagar. Claro que também tem que comparar o custo de estudar nessa universidade, o cost of attendance. Então, você precisa entender qual é o cost of attendance para saber se uma bolsa de 20 mil faz bastante diferença ou se faz pouca diferença. Então, essa é a bolsa de mérito. O outro tipo de bolsa é a bolsa need-based. Nessa bolsa, a bolsa de necessidade financeira, a faculdade vai analisar a sua condição financeira e da sua família para determinar o quanto de bolsa ela acha que pode te dar. O tipo de bolsa das universidades mais seletivas normalmente. Normalmente, aquelas que estão nos top de universidades que selecionam até menos de 10% dos alunos que se candidatam. E na maioria das vezes, são universidades particulares. E quando você está analisando uma bolsa dessa, e se tiver lá escrito up to full cost of attendance, quer dizer que ele vai analisar a sua necessidade, a universidade vai analisar a sua necessidade e vai dar a ajuda necessária. O full demonstrated need. Então, você vai demonstrar qual é a sua necessidade e a universidade vai cobrir tudo isso. Normalmente, isso está escrito no site da universidade. Mas, para o final do vídeo, eu vou dar um exemplo disso na prática. Hoje, especial aqui para vocês, não é martelo, não é britadeira, não é furadeira. O sinistro apito do amulador de faca. Se liga. Viu? Especial. Uma coisa super importante que você deve estar se perguntando e é o fato número dois. É mais difícil ser admitido se eu preciso de bolsa. Lembrando que uma universidade americana pode custar até 75 mil dólares por ano. A necessidade financeira de cada candidato pode ser avaliada de duas formas. O need blind e o need aware. No caso das universidades que são need blind, a sua necessidade financeira não altera as suas chances de entrar. porque isso não entra na avaliação da universidade do teu perfil como candidato. E existem só cinco universidades nos Estados Unidos que são need blind para international students. Entre as quase 4 mil instituições que existem lá. As universidades que oferecem esse tipo de ajuda são Harvard, Yale, Princeton, Amherst e MIT. Já nas bolsas need aware, a tua necessidade financeira pode sim pesar um pouco na hora da tua admissão, da tua candidatura. Nesse caso, todos os colleges que oferecem need based financial aid para estudantes internacionais têm esse tipo de avaliação de need aware para os estudantes que se candidatam para a bolsa. Então imagina só, essas universidades têm um grande fundo de investimento onde fica o dinheiro que eles distribuem para as bolsas. Então, a cada candidatura que eles vão analisar, eles vão ter que analisar o quanto de dinheiro eles têm para distribuir para aquele determinado perfil de aluno. O terceiro fato importante sobre bolsas é saber que tipos de documentos que você precisa para se candidatar. Então as universidades podem pedir o CSS Profile, o International Student Financial Aid Application, o International Student Certification of Finances, além do Imposto de Renda, que pode ser o seu e dos seus pais, e contas bancárias, o extrato dessas contas durante o último ano correspondente a esses impostos de renda. Os escritórios de financial aid lidam com aplications de alunos do mundo todo. Então eles estão aptos a lidar com esse tipo de documentação para fazer essa leitura de como dar a bolsa de estudos para cada estudante. O quarto fato importante é saber, precisa pagar de volta? Depende do tipo de ajuda financeira. As bolsas que são merit-based normalmente são um gift da universidade para você. Então não precisa pagar de volta. Já as bolsas merit-based, depende se elas são grants, que também são presentes da universidade, ou se elas são loans. Loans sim, precisa pagar de volta, e normalmente você vai precisar de um fiador americano para assinar esse empréstimo junto com você. E também tem o student work, que é quando você vai trabalhar na universidade para poder receber um pagamento que vai ajudar a pagar por alguns custos, como os livros, por exemplo. A coisa mais importante, número 5, é saber então quais universidades são as mais generosas com alunos internacionais. Bom, é aqui que é o pulo do gato. É aqui que você vai montar a sua college list, onde vai realmente fazer a diferença que você vai poder ter universidades que estão alinhadas com o teu perfil de aluno e o teu perfil de necessidade de bolsa. As universidades mais seletivas são também as que recebem mais doações, portanto elas têm mais bolsas para oferecer. São universidades normalmente que oferecem a ajuda need-based. As um pouco menos seletivas, mas também ainda muito seletivas, oferecem ajuda merit-based. Ah, Marina, então isso quer dizer que se eu estudar numa universidade que não é seletiva, ela pode não ter bolsa. Não, não é isso. Existem universidades que não são tão seletivas e aí por seletivo, né, eu posso estar falando de seletividade de 5% das pessoas que aplicam, 10%, 15% eu ainda considero bastante seletiva. Mas pode ter uma universidade que aceita 50% dos candidatos que também tenha bolsas boas. Então, a questão é... avaliar as finanças familiares e avaliar o teu perfil como aluno para entender se de fato estudar nos Estados Unidos é possível para você antes de você sair se candidatando e sair aplicando para bolsas que de repente estão fora do teu perfil. Então, se você precisa de uma bolsa de 100% do tuition mais ajuda financeira para room and board e outras despesas, você precisa estar entre os 5% mais preparados desse bolo todo de candidatos a estudar nos Estados Unidos. E digo mais, você precisa estar entre os 25% mais bem preparados daquela universidade. Se você tem condição de pagar até 15 mil dólares para as despesas de room and board, aí você pode estar entre os candidatos 20% a 30% mais bem preparados da maioria das universidades dos Estados Unidos. Então, um exemplo, tá? Vou usar o exemplo do MIT para você entender a questão da seletividade e da relação disso com a bolsa de estudos. Então, como eu falei, o MIT é daquelas 5 universidades que não olham para as finanças do aluno na hora de admitir. E, também, quando ele é admitido, se a família ganha menos que 80 mil dólares anuais, o MIT cobre todos os custos do aluno para ele ir para a faculdade. Isso é raro, raríssimo. Então, vamos lá. O aluno tem a qualificação para ser admitido no MIT. E pausa agora. Se você for lá no site, você vai ver que a taxa de admissão do ano passado foi 6,7. Ou seja, 6 candidatos aceitos para cada 100 candidatos. Mas, se você fizer a conta para alunos internacionais, foram apenas 2,4% de candidatos internacionais que se candidataram e foram admitidos. Ou seja, 2,5 candidatos admitidos para cada 100 candidatos. Voltando. Então, se você foi admitido para o MIT entre as 1.464 estudantes internacionais, pessoas de todo o mundo, que se candidataram. 115 alunos foram admitidos. Se a família deles ganhar menos de 80 mil dólares, eles têm todos os gastos cobertos. Só que aí, um detalhe. Qual é a análise que a gente tem que fazer? Bom, temos lá essa admissão super seletiva. Aí, o que a gente vai fazer para entender quem são essas pessoas? A gente vai olhar as notas de SAT e ACT. Claro que SAT e ACT não é tudo na admissão. Tem muitas outras coisas que são analisadas. Mas, se você for ver, a maioria dos alunos que foram admitidos no MIT, o score deles, o SAT, vale de 0 a 1.600, está entre 1.500 e 1.570. Ou seja, no topo do topo do SAT. Aí, você pode me falar, mas Marina, ainda assim, eu quero tentar porque o meu sonho é estudar numa faculdade bem seletiva. Existem várias maneiras de aumentar suas chances de admissão para a graduação numa faculdade americana. Mas, isso é o assunto para um próximo vídeo. Para finalizar, eu quero recomendar um livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse livro, ele é muito bacana para quem quer estudar nos Estados Unidos e vai te ajudar a entender bem melhor o processo. Então, é isso aí. Um beijo e até a próxima!